Fala galera, beleza? A Karel Guilherme aqui com mais um vídeo pra vocês de Lineage 2M. Esse aqui é o site oficial do coreano, viu? Lineage 2M coreano, já acessei aqui, tô acessando aqui. Quando você acessa, você tem essas imagens aqui, esse videozinho do episódio 3, né? Olha só que top, tem esse bichão grandão aí, uma arena bem grandona, nova, tem aquele boss gigantesco ali, de duas cabeças. E dia 24 é update, né? Dia 23 pra nós, dia 24 pra eles lá. Então, conteúdo novo chegando no coreano, top demais. Se eu abaixar aqui um pouquinho, tem mais detalhes. Olha aqui, ó. Aqui mostra, fala o nome do bicho aqui, do boss, né? Eu já traduzi, então eu posso falar. Vai ter uma DG nova também. A segunda imagem é sobre o Hellwork, né? Vai ter o Hellwork, o retrabalho das classes Titã e Orb. Já tiveram, tivemos aqui, Tanque e Arqueiro recentemente. E agora tá perto aí das mudanças de skills, de como é que vai ficar o boneco, né? Vai ter um retrabalho na classe Orb e Titã. Tô bem curioso porque são classes absurdamente fortes. Tanto no Orb, tanto no PvP, no PvE, quanto no PvP também. Ele se destaca, né? Não tanto quanto o Titã. Porque o Titã é muito pra PvP, é muito fronte, é muito controle. Então ele também tem muito dano. Mas são classes absurdamente fortes, galera. E a segunda imagem é Torre de Oman, a gloriosa Tower of Solence, né? Dois andares novos de andar 8 e 9. E a última imagem, esses dois desenhos aqui, eu não sei se é boys ou é classe. Mas enfim, são dois andares novos, devem ser boys. E olha só quem foi que chegou ali. Depois do Antares, agora temos o Valakas. O Magachon mítico do Valakas. Vamos esperar muito conteúdo aí dos coreanos pra tentar pegar essa lindeza aqui. Mano, vai ser muito top. Eu quero ver o pessoal gastar dinheiro de novo. Já tá uma luta pro pessoal pegar o Vulcan, né? Que é o novo mítico, que tem 12 estágios ali de ascensão. Então vai chegar mais um Agachon aí, top de conteúdo. Beleza? E agora tem a Torre 8 e 9. A questão do Bayum, que eu não sei se eu já falei. Que eu acho que eu já falei, desculpa. O Bayum, ele vai estar na Torre sim, de Oman, né? Como você vê no Lineage 2 de PC, ele fica no último andar da Torre. De Torre de Solence. Aqui entrou o 8, vai entrar o oitavo e o nono andar. Eu não sei se vai ser nesse nono andar. Ou eles vão fazer igual no Lineage 2 de PC, botar até a última Torre. O 14º andar é o 13º, pra botar o Bayum. Mas certo que vai ter o Bayum sim, já foi anunciado, beleza? Então, conteúdo top aí chegando também no coreano. Deixa o like se você gostou, galera. Se inscreve no canal. Lembrando que eu tenho um canal exclusivo no Telegram. Se você quiser participar, fala comigo aí. Tem um link também de um outro canal que é público, né? Do Telegram, que eu boto lá as novidades, etc. Mas tem um que é exclusivo, com custo de R$ 7,99 por mês, beleza? Deixa o like se você gostou. Valeu e até a próxima.